Fala pessoal, fala minha vaquerama, tô aqui nos ajustes dos arreios, né? Vou botar o Coflex, patrocínio aí do armazém dos arreios, ele mandou um Coflex O, é, o Coflex, ele mandou um Coflex, mandou um pá de cloche, tá colocando na égua E mandou as boleteiras, as caneleiras que a gente fala, né? Vou tá colocando aí na égua, viu pessoal? Lembrando, importantíssimo vocês seguirem aí os parceiros do canal do Johan Vlogs Então esse aqui que mandou esses acessórios é o Matheus, proprietário aí do armazém dos arreios Loja top pessoal, só material de qualidade Então pode entrar em contato com eles aí pelo direct ou pelo link do WhatsApp Que eu vou tá colocando aí na descrição do vídeo, viu galera? Então eles fazem entrega pra todo o Brasil Então se você quer algum acessório personalizado, pode entrar em contato Que ele faz, faz aquele precinho bacana, beleza? Beleza? E é isso aí galera, vamos lá Tô ajeitando aqui, tô na espera de Badaró Vlogs Ele vai comigo hoje pro treino lá em Bacamarte Bruno hoje tá de serviço Ó o serviço aí que eles tão fazendo, ó Negócio de botar umas caixas d'água E é isso aí pessoal, tô ajeitando aqui devagarinho Pra daqui a pouco tá subindo pro treino, beleza? Aí pessoal, a Mabelle Eu só dei uma escovada nela Só dei uma escovadazinha Pra ela ficar mais bacana Pra não ir tão suja pro treino E daqui a pouco nós vai tá colocando aí os acessórios, né? Cortar aquele cloche ali E botar os novos E botar as boleteiras, né? A gente tá ali, já amarrei ela Pra não fazer exercício de barriga cheia E assim evitar uma cólica, né? Mas se Deus quiser vai dar tudo certo Não vai ter nada não E aí galera O Badarol já chegou por cá E ele que vai comigo treinar E ó, sigam aí, viu? Armazém dos arreios Tá aí o contato, ó Já tá o contato aqui, ó E aqui é o Instagram, ó Beleza? Aí maior, pra galera ver Esse é o Romualdo Ó o Romualdo aí Tá na construção Galera, eu vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu jogar essa bolsa aqui num lixo Pra deixar o rancho organizado, né? Que nós é só o visito Jogar aqui A sala lá no YouTube Eu trouxe a camerazinha também É show Filma tudo Carga de mídia For Aí, ó Aí, a colagem Olha aqui, ó De cola Super bone Aí Não tem cancão caça com gato Vou mostrar os animais agora, pessoal Pra vocês verem como é que eles estão equipados Chitara aí É igual do meu primo Bruno O padre Closte novo As boleteiras Essas boleteiras aí foi um inscrito que deu Gabriel E a minha aqui, ó A Mabelle Grande Mabelle Genética Roland Easy Se aprumou também, viu? A galera pediu E o rovil e atendeu Falei com o Matheus do armazém E me mandou aí os cloches E as caneleiras, né? O boleteira, como o pessoal fala Ei, bota aqui dentro da moto Pode, bota lá Deixa eu ver Chega aí Bonezinho novo aí da empresa Badarovlogs Acabei de adquirir aí, ó Aqui, ó Badarovlogs Prestasse? Ficou top Tá atrás Aí Se o cara quiser andar na Playboyage aqui, é Aham É isso mesmo Bem discretozinho Ficou bacana O meu Tô com o meu aqui, ó Mas vou usar o de Badarov também Porque eu vejo sempre ele usando o meu Oxente, será? Ah, eu vejo, pô Você usando o Bono Ader O seu é Não tire da cabeça, pô Bota lá na minha moto Na hora E mais tarde eu mando o Pix Mas o Pix Queira igual A esquerda Já estamos um pouquinho atrasados Pessoal, mas Já está chegando Pessoal, mas E aí Você está chegando Queira, queira E aí E aí, vamos lá. Pessoal, nós não estamos a viagem toda galopando não, é porque nós chegamos aqui perto do Bacamarca, nós estamos dando a galopadinha. Se não a galera vai dizer, vai matar os animais galopando a viagem toda e chegar lá e correr, não sei o que, nós ainda vamos dar uma parada. O animal vai descansar um pouquinho, nós já começamos a galopar agora. É isso ou não? É, tá suado não. É porque o treino agora já é 3 e meia, tá marcado a área nessa 3 e meia. É, brisa. É, mano. Aí, pessoal, acabamos de chegar aqui em Bacamarca. Babeli, Chitara, Badarovlogs. Tamo na área. Fogar a cela agora. Né, pessoal? Pra deixar os animais descansar um pouquinho. Pra mais tarde, né? Pra começar o treino, né? É isso aí, importantíssimo vocês. E aí? Vem. Vem. Importantíssimo vocês deixarem o like aí, pra se inscrever no canal. Ó o menino ali, ó, chegando. Os bois. O linkzinho nos grupos de WhatsApp, que é importante pra tá divulgando, né? É. Quem puder que tá compartilhando aí os vídeos nos WhatsApp, é isso aí. A galera aqui tentando aprender, todo mundo iniciante. E aqui as rotinas de treino. O Nairão vem ali. O Nairão e o Jefferson. Tá vindo com os bois de treino. Dá uma folgada agora nessa cia, nessa égua. E junho, tamo esperando o junho aí. Galera, o Nairão já tá por cá. Já chegou aí com o dinamite. E aí, galera? Cadê o Jefferson? Jefferson? Tá falando as beijas. Cadê você aí? Tá ocupado. Tá ocupado. Falei te mostrar os animais aqui do Bacamata. Esse aqui é o dinamite, pra quem não conhece. Mabelli, Chitara. A galera nova, né? Que tá chegando. E aí, cachorro? Ó, esse aqui tá com o dinamite. Tá com um oi só, ué. Esse aqui, ó. Ó os animais aí, pessoal. Esse aí é o Jefferson. Esse aqui é manhosa, né? Se deixar, ela tora o cara de dentro. E dá coiso nos outros animais, né? Isso é normal, né? Normal e o cara de baixo, como é que fica? Aí, aí dá uma. Dá uma. Tá ruim. Galera, tamo fazendo as reformas aqui, novamente. Enquanto nós não acertar, nós não se aquieta, né? É, tá esses arreios aqui, que foi do Stark. Aí, o Nairão, dá uma olhadinha aí. Aí, de perceber algumas coisinhas. Nós vai colocar o arreio que era dela, novamente. Pra ver, né? Ela tá bem posicionada. Tá bem flexionadazinha, a nuca e tal. Só que o que acontece? Ela tá muito assustada, pessoal. Principalmente com isso aqui, ó. E é perceptível. Essa égua não dava um galão. Começou a dar. Inclusive, ela deu um no último treino, que foi o que eu caí. E hoje, eu fui mexer um pouquinho com ela. Eu dei uma cutucadinha, né? Espanha que chamei um pouquinho nas rédeas. Ela deu um galãozinho também. E nunca aconteceu isso. Então, ela tá assustada, né? Aí, Badaró foi buscada de moto. A gente vai montar novamente. O arreio que era dela. Porque, pelo menos, pra treinar, fica melhor. Para certinho, mas... Chegou aqui o Iluxo e Júnior Santana. O JS. E aí, está o Tiago. Tiago do Rancho Assis. O vaqueiro oficial aí do Tiago. Cadê a sela? Olha lá, a sela de Júnior. Genética de corrida, viu, pessoal? Aqui. Aqui. Olha a sela. O sela massa do canco, olha. Rapaz, acho que agora... Tá pra lá. Tá pra lá. Naira, aí é que agora só tem que regular as rédeas, né? Bora! Vou currar vocês. Por quê? Ficou menor de baixo agora, né? Foi. Agora é só regular as rédeas. Por quê agora a de baixo ficou menor. Aqui agora eu estou sentindo mais a de baixo, olha. Eu botei sempre. Tá ligado? Mas eu já senti diferença. Porque ela não está mais assustada. Ela está mais limpa. Não tem o negócio que está dentro. É, tem a culpa. É, animal que se dá, tá ligado? Ei, boi. Ei, boi. Você vê um animal não se dá com uma rédea pesada. Você bota uma lata na cara dele. Não tem nada. Pô, tá mansa. O que é isso? Ele pode ter colocado cada vez. Deixa o carma. Vem aqui. Não, ele tem uma vez. Não sai daqui. E ele com a cabeça acima. Pegou ar, pegou. Não botou nada. Quando ele viu que estava afogado, que estava leve, vai... O que é isso? 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 Vamos lá! 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 Agora tá! Galera! Diz que ao invés de ligar, desliguei a câmera! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tô pegando muito em cima, tem que voltar um pouquinho! Esses boi... Não! Em cima não tem tanto erro não! É porque eu travo aqui, galera! Mobilidade, pô! Minha, minha mesmo! Eu travo, pô! Não vai! Se você ficar querendo rodar no pé do rabo do boi, é um do boi tem angosto! Aí não roda não! Tem que descer e ficar mais fácil! 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 Não! Tá aí, não! Ô, senão! Deixão! 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 E aí 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 e a coluna que não vai nada Essa coluna é só tá acabando a tela e aí 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 pegou essa câmera Bota lá a visão do JS. Eu vou botar a câmera nos dois. Madara raia em um e a câmera vai com a outra. Agora tem que ver como ela se comporta. Na esquerda. Vai gravar. Não faz. Vai com o balarão? Não, pois. Ele vai nadar.